Oi família, como vocês estão? Aqui é a Prof. Lívia e hoje nós separamos um desafio em família. O desafio de hoje é o bingo das cores. Então vão ser soteados 5 cores e quem completar 5 primeiro, vence. Então, vamos lá? Vamos lá então! Primeira cor, amarelo! Segunda cor, laranja! Terceira cor, marrom! Verde escuro! Rosa! Azul! Vingo! E esse é o desafio de hoje. Espero que vocês façam com toda a família e se divirtam. Beijo e até a próxima!